A polícia está à procura de bandidos que praticaram um assalto hoje na Central de Operações da Sercontel, na Zona Leste, aqui da cidade. O roubo aconteceu na Central de Operações da Sercontel, localizada na Rua Fernão de Magalhães, no bairro Cervejaria Zona Leste de Londrina. Pelo menos cinco homens armados renderam o segurança. Capitão Vila, o objetivo desses bandidos era chegar até o caixa eletrônico. Sem sombra de dúvidas, eles renderam o vigilante do local, ingressaram tomando-lhe a arma. Estavam armados, três deles com pistola, dois deles com revólveres. Ingressaram no estabelecimento, tentaram, depois de render esse vigilante, utilizando-se de maçarico, subtrair o caixa eletrônico. Não se sabe por qual razão, em meio à execução do delito, desistiram de dar prosseguimento à execução. E a partir de então, subtraíram da empresa um veículo Fiat Uno, se evadindo do local, acompanhado, segundo a informação, de um veículo celta, de cor preta. O veículo da Sercontel foi abandonado nas imediações da Avenida Brasília, próximo ao Corpo de Bombeiros. E os indivíduos se evadiram, deixando no interior do Fiat Uno uma balaclava, um capuz, que utilizaram para a prática do delito. Devendo salientar que todos eles, durante a prática do crime, estavam utilizando capuzes. Na empresa, existem câmeras de segurança que flagraram toda a cena? Sim, é bem possível que nós consigamos agora, em momentos seguintes, obter imagens a respeito da ação desencadeada pelos criminosos. No entanto, segundo informações, eles estavam encapuzados, mas nós sempre temos conosco a ideia de que onde há, sobretudo, coautoria de quatro, cinco indivíduos, parte-se da ideia também de que houve uma programação para esse delito. Houve uma preparação no sentido da obtenção das armas, estabelecimento de objetivo, um planejamento, enfim. E dificilmente informações assim não vazam. Assim sendo, é bem possível que pessoas que não estejam envolvidas com o delito e que com ele não compactuam, saibam de algo, e mais de uma pessoa. Caso alguém tenha alguma informação privilegiada, querendo se preservar e que queira colaborar com a investigação, nós temos hoje telefones bastante seguros, o telefone 181 e 197, nos quais os atendentes não buscam saber a identificação daquele que denuncia e não tem de fato essa identificação. Isso vai viabilizar que a investigação que já se vê em andamento, ela seja agilizada. Além desse Fiat Uno que foi roubado, nada mais foi levado da central de operações? Não, até o momento, pelo menos, até onde sabemos, nada mais foi levado. Como falamos, por alguma razão, o objetivo deles foi frustrado, a razão só vai ser determinada durante a investigação e após as prisões, sobretudo, desses indivíduos, que acreditamos que não deva demorar a ocorrer. Mas o fato é que é uma quadrilha perigosa, os cinco estavam armados e nós sempre temos aquele receio de que, embora o roubo já seja por si só um crime grave, de um roubo nós possamos evoluir para um latrocínio. Isso é bastante drástico, é o que nós menos queremos, evidentemente. O que chamou atenção nesse caso aqui é que a todo momento os bandidos, todos os cinco, chegaram com o rosto tampados. A impressão que dá é que são da nossa região, de repente até conhecido ali. Porque eles estavam com muito medo de mostrar a cara. O bandido, o bandido que pratica esse tipo de roubo aqui, a caixa eletrônica, geralmente, em alguns casos de fora, eles vão com a cara limpa, eles não estão muito preocupados em mostrar a cara, não. Nesse caso aqui foi diferente, foi diferente. Agora, se você reconhece esses marginais, não pelo rosto, repito que aqui não deu para ver nada, mas pelas vestes, pelas blusas que estavam ali, que eles estavam utilizando, pelo jeito de andar, se você tem qualquer informação, pelo carro, o Celta Preto, que eles fugiram, ligue para a polícia, cara, 19781, porque são bandidos perigosos que precisam ser localizados urgente. Você viu que durante o roubo, o funcionário estava lá trabalhando, o cara chega, coloca a arma, já rende, o segundo já entra, já vai fazer a revista ali, já saca a arma do segurança, já guarda também e leva embora, desaparece. Então, se você conhece, reconhece, qualquer informação é muito bem-vinda, tá? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Então, se você conhece, reconhece, qualquer informação é muito bem-vinda,